Eu tô marcando a Ashe Meu deus, é um de vida O cara tá dentro do bombe, Alibi Tá no corredor Ashe, um tiro, é um tiro Tá dentro do bombe, Alibi Tá dentro do bombe, na porta da janela do bombe Na janela, na janela Segura, segura, segura que eu tô aqui marcando Segura, não dá cara não Não dá cara não Ô louco, mano Calma que ela não sabe de você, tá? Segura